Meu amor, graças a Deus e a ajuda da nossa família, o nosso grande dia chegou, né? Quantas provas até chegarmos até aqui? Ufa! Mas enfim, chegou! Quem diria que uma amizade em comum nossa, uma simples festa, dentre 100 mil pessoas, eu iria escolher você e você me escolher. Uns dizem que são sorte, outros dizem que é destino, mas eu, eu acredito nos planos de Deus. Agradeço a Deus todos os dias por sua vida, pelo nosso relacionamento, pela nossa cumplicidade. Quero te falar hoje o quanto eu te amo e que nunca imaginei amar alguém assim com tanta intensidade. Quando eu digo que te amo, não digo da boca pra fora ou força do ar e simples lembrar todos os dias que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tudo em você me fascina, seus defeitos, chatice, seu mau amor, a de chatice, é, enfim. Não vejo em você só sua beleza exterior, vejo uma mulher linda por dentro, companheira, isso é o que mais me encanta em você. É a mulher que eu escolhi pra viver uma vida ao meu lado. A partir de hoje, amor, não vamos mais precisar de despedidas, de ligar sempre no final da noite para saber como foi o nosso dia, nem ligar de manhã cedo para dar um bom dia. A partir de hoje, dividiremos uma casa, uma cama e uma vida. Hoje se inicia mais um degrau de nossas vidas, amor. Mais uma cama e com Deus no centro dos nossos corações e com a ajuda dele, eu tenho certeza que caminharemos juntos até o fim de nossas vidas. Não te prometo ser menos chata, menos brava, nem menos comilona, mas eu prometo te fazer feliz, te amar e te respeitar em todos os momentos de sua vida. Eu te amo, meu peitinho. Você é do jeitinho que pedi a Deus. Eu te amo, meu peitinho. Logo depois, a sua noiva. E hoje, aqui perante Deus e nossas testemunhas, sua mulher. Obrigada por me amar assim como eu te amo.